Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Saber como que funciona o curso de Engenharia de Computação antes mesmo de entrar na faculdade é uma tarefa bem difícil. Na verdade, eu acho que é uma tarefa quase que impossível. Porque assim, como que tu vai entender como é que é ser um estudante de Engenharia de Computação antes de experimentar isso? É uma tarefa complicada. E é por isso que eu sempre reservo um espacinho muito especial aqui no canal nas quintas-feiras para compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho como engenheira. E um pouquinho também de como foi ser uma estudante de Engenharia de Computação. Para que tu aí do outro lado possa entender se trabalhar com tecnologia ou estudar tecnologia é algo que tu se identifica e que tu gostaria de fazer para o futuro. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns trabalhos que eu fiz na faculdade. Eu não vou compartilhar com vocês todos, porque nem todos foram tão legais. Então eu separei aqui os que eu mais gostei de fazer ou que me marcaram de alguma forma. Assim, eu espero que dê para sentir daí um pouquinhozinho do que é ser um estudante de Engenharia de Computação e alguns dramas que a gente passa na faculdade. Bom, então eu vou começar compartilhando com vocês um trabalho que eu fiz bem no início do curso na disciplina de circuitos digitais. Foi um trabalho muito marcante, porque acho que foi o primeiro trabalho difícil de verdade de ser feito. E o objetivo do trabalho era construir um relógio digital. Eu não tenho mais as imagens do meu relógio digital e do meu trabalho, então eu peguei algumas imagens na internet, eu vou deixá-las aqui aparecendo. Podem ter certeza que o meu ficou muito mais bagunçado e embolotado do que esses que estão aparecendo aqui. Esse trabalho foi muito desafiador, porque eu já estava tendo dificuldades na matéria. Então quando chegou a hora de fazer o trabalho da disciplina, aí ferrou com tudo, né? Porque eu já não tinha entendido muita coisa. Imagina conseguir fazer um trabalho com coisas que tu nem entendeu, né? Então eu lembro que quando eu cheguei em casa para começar a fazer umas pesquisas de como começar a fazer esse trabalho, eu não conseguia entender o que as pessoas da internet estavam falando. Porque sim, na internet tinha muita informação de como construir um relógio digital, mas eu não conseguia entender nada do que eu estava pesquisando. O meu maior erro foi porque todas as minhas pesquisas eram sempre voltadas a como construir um relógio digital. Claro que eu não ia conseguir entender a informação já diretamente assim. O que me salvou nesse trabalho foi a ajuda de estudantes que estavam períodos à frente. Eles se dispuseram a me ajudar. E já nos primeiros momentos que a gente começou a conversar sobre o trabalho, eles identificaram que a minha dificuldade não era fazer um relógio digital. Era conseguir entender conceitos básicos da matéria. Depois disso, que eles me explicaram e passaram muito tempo e tiveram muita paciência comigo e tiraram um sábado da vida deles para me explicar conceitos fundamentais dessa matéria que eu já deveria ter aprendido lá nas aulas. Depois disso foi tudo mais tranquilo. Eu consegui fazer sozinha o meu relógio digital e entender como fazer um relógio digital. Mas mesmo assim foi um trabalho que deu muito frio na barriga. Porque eu lembro de ter terminado ele, tipo assim, de noite no domingo e a apresentação já era na segunda-feira. Então foi, tipo assim, um final de semana que eu saí de não entender nada sobre circuitos digitais para conseguir fazer o meu trabalho da disciplina. Uau! Ainda no início do curso, uma das matérias que eu mais gostava era a matéria de programação. Porque sempre tinha algum desafio para a gente fazer algum pequeno trabalhinho. Mas teve um trabalho que literalmente me tirou o sono. O objetivo do trabalho era construir um sistema de agendamento de voos para um aeroporto. Então a pessoa poderia pesquisar por um voo e identificar já se esse voo teria ou não escala. Quais seriam os aeroportos que ela iria fazer escala. Os horários dos voos disponíveis. E ela poderia optar se iria ou não agendar esse voo. Falando assim e pensando hoje sobre esse trabalho com as coisas que eu já aprendi hoje, realmente parece ser um trabalho simples. Mas naquela época foi a primeira vez que a gente teve um trabalho com tantas funçõezinhas diferentes. Normalmente a gente tinha que resolver só um desafio ou só um problema. E de repente a gente tinha um trabalho cheio de probleminhas diferentes para serem resolvidos no mesmo programa, no mesmo contexto. E a gente ficou meio que assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer tudo isso? Então a turma toda teve pesadelos com esse trabalho. Porque primeiro, o básico. A gente não sabia resolver um problema em partes. E outra, quando a gente é estudante a gente gosta de deixar as coisas muito mais difíceis do que elas realmente são. E foi a primeira vez que eu de verdade passei uma noite inteira desenvolvendo um trabalho da faculdade. A primeira e a última, né? Porque depois disso eu combinei com a minha dupla que eu nunca mais ia fazer isso. Porque chegou um momento onde a gente estava tão cansado, tão assim, com sono, que a gente começou a fazer uns códigos muito nada a ver. Então a gente começou a estragar mais o código do que realmente produzir alguma coisa que ia fazer alguma coisa ali. Foi muito difícil. No dia seguinte era o dia da apresentação. Então a gente estava muito fora, assim. A apresentação foi péssima. O código estava todo embolotado. Foi, assim, um desastre, 100%. Mas foi muito marcante porque naquele dia eu aprendi muitas coisas de como não fazer um trabalho. Um pouquinho mais pra frente, na disciplina de eletrônica aplicada, teve um trabalho que me marcou muito. Eu já até comentei com vocês em alguns vídeos aqui do canal. Que foi a porta automática para os meus gatos. Essa porta automática tinha o objetivo de fazer com que os meus gatos pudessem entrar e sair de casa livremente durante o dia. Mas, durante a noite, eles poderiam apenas entrar dentro de casa e não conseguiriam sair de casa. E tu do lado daí deve estar pensando, Ah, claro, Júlia, é muito simples. A gente pega um Arduino e faz tudo acontecer. Mas não, né? A Júlia aqui gosta de complicar as coisas. Gosta de desafios. Então um dos objetivos pessoais que eu coloquei nesse trabalho, tipo, não tinha a ver com a disciplina. Poderia utilizar o Arduino nesse caso. Mas eu coloquei pra mim que eu não iria utilizar nenhum microcontrolador, nenhuma forma de programação, pra poder desenvolver esse trabalho. A disciplina de eletrônica e eletrônica aplicada foram, tipo, acho que disparadas as disciplinas que eu mais gostei do curso. E durante a disciplina, a gente começou a aprender muito sobre lógica de circuito e como fazer com que o nosso circuito sentivesse uma inteligência sem precisar de alguma programação ali. Então algo me dizia que eu ia conseguir, sim, construir um circuito que conseguisse fazer com que a minha porta abrisse livremente durante o dia, fechasse em apenas um dos lados durante a noite, só utilizando lógica de circuitos. E eu não tava errada, não. Esse feeling que eu tinha deu certo, sim. E durante esse trabalho eu me senti muito bem, especialmente porque foi um trabalho onde tinha muita coisa livre pra fazer. Era um trabalho real tema livre. Tema livre 100%. Assim, o professor disse, ó, construam alguma coisa que tenha eletrônica, vocês podem fazer o que vocês quiserem, me apresentem e que seja algo brilhante. Então foi um trabalho onde eu pude pensar 100% na construção dele. Tanto no propósito, o que que seria, que daí eu escolhi a porta de gatos, que era algo importante pra mim. A lógica de circuito, eu tive que ir atrás de como fazer, como que eu ia construir, como que eu ia elaborar a lógica. Eu lembro que em vários momentos eu chegava a algumas conclusões que não eram muito certas, daí foi um trabalho muito legal, porque o professor teve muito tempo, assim, pra ir auxiliando a gente, dando uns toques do que a gente tava pensando que tava certo, o que tava pensando que tava errado. Então foi muito especial. E tiveram momentos que, em real, eu fiquei com medo, porque eu não sabia se o que eu tava imaginando iria de verdade funcionar. Foi mais legal ainda ver que eu consegui fazer isso funcionar. Que por mais que eu tivesse pensado muita coisa errada, entendido muita coisa errada, eu ainda consegui ir contornando e pegando esses conhecimentos, entendendo, até conseguir construir a minha porta de gatos. O trabalho, ele não ficou 100%, a lógica de circuitos funcionou, mas eu tive um probleminha ali no meu motor, porque ele não foi forte o suficiente pra conseguir levantar certinho a tranca. Então eu tinha que deixar a minha porta de gatos deitada pro motor poder ter força o suficiente pra trancar e destrancar ela, o que não faz sentido nenhum pra uma porta que precisa ficar de pé, né? E uma das coisas que eu mais errei foi na estrutura, na estrutura mecânica. E isso é reflexo de muita dificuldade, muita coisa que eu já tenho compartilhado com vocês aqui no canal, e que toca muito naquele ponto e naquela dificuldade minha de desenvolver um projeto, não só executar esse projeto, não só construir esse trabalho, mas de desenvolver um projeto pra esse trabalho. Então, como naquela época, sim, eu improvisava muito e não tinha noção da importância dessa etapa, então muita coisa poderia ter sido melhor. E uma coisa que eu tô fazendo já, e que logo, logo vocês vão ver, é que eu peguei essa ideia da porta de gatos pra reprojetar a minha porta de gatos do jeitinho que ela merece, lá no quadro de projetos que a gente faz a cada 15 dias aqui no canal, aos domingos. Então acompanha, porque logo, logo vai vir muita coisa legal por aqui. E eu quero reservar também um espaço nesse quadro pra explicar um pouquinho pra vocês qual foi a lógica de circuitos que eu utilizei, porque é muito legal. E os últimos dois trabalhos muito especiais que eu fiz durante a faculdade foi o Tamagotchi, que vocês já viram aqui no canal, porque tem um vídeo muito especial falando detalhadamente de como eu construí, e falando de momentos muito especiais que eu vivenciei construindo esse Tamagotchi. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra quem quiser ver mais a fundo como que ele foi construído e alguns desafios dessa construção. E o último projeto foi o meu TCC, que, gente, vocês acompanharam desde o início esse trabalho, né? Desde as minhas primeiras ideias, os primeiros testes, até realmente a minha apresentação lá no dia da banca. Então foi um projeto que eu consegui compartilhar 100% com vocês. Vocês viveram junto comigo cada etapa, cada drama, cada dificuldade, cada acerto. Então foi muito legal poder compartilhar esse projeto com vocês. Eu vou deixar também aqui alguns vídeos sobre o meu TCC pra vocês assistirem. Pra quem ainda não assistiu, pra quem quer relembrar desses momentos que vivemos juntos, né? Foi muito especial compartilhar a construção desse trabalho com vocês, porque eu tava vivendo um momento muito difícil. E eu tava recebendo ao mesmo tempo um feedback muito legal de vocês. Eu senti que eu tava conseguindo compartilhar alguma coisa positiva. E ao mesmo tempo, eu tava recebendo muito carinho, muita motivação. Então foi muito legal passar esse momento tão difícil, de uma maneira tão divertida junto com vocês aqui no canal. Agora chega de eu ficar tagarelando por aqui, né? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários algumas coisas que vocês já desenvolveram, que vocês já construíram aí, e que marcaram vocês de alguma forma, né? Conta aqui nos comentários. E se tu ainda é iniciante nesse mundo, ainda não desenvolveu nada, tá na hora de começar a botar a mão na massa, né? Além dos trabalhos que eu compartilhei por aqui, desce aqui nos comentários e pega umas inspirações do que a galera tá fazendo também. Se nutre aí de muita inspiração e começa a botar a mão na massa pra compartilhar com a gente também, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado e também tenha te feito sentir aí um pouquinho do que foi ser uma estudante de Engenharia de Computação. Um agradecimento muito, muito, muito especial aos nossos membros do canal, que ajudam o nosso canal a crescer. Se tu quiser também ser um membro, me ajudar aqui com o laboratório, clique no botão Seja Membro, veja aí alguns benefícios que tem ser um membro do canal. E é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!